Eu vai no talentinho, vei no talentinho Nere 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 um Ai que lugar ruim Vai ter que arrancou uma daqui Aaaaah 1, 2, 3? Ah, eu volto o outro. Uau! O que é esse cara aí? Uuuu! Totalismo, ouuuu! Como é? Meu Deus do céu! Ai, carai! Tô descendo pra pegar o centro. Aqui é pra Walker. Mas tem gente aqui atrás! Que isso? Eles quebraram o negócio, mano! Para! Carai, José! Eita! O carro não vai embora! O carro tá andando sozinho! Onde vai parar mais? O que é isso? A gente tá dizendo abduzido por outro! Quase! É teu cara aqui, Zé! Eu tô sem dúvidas! Eu já tô com a R! Passa igual! Passa igual! Passa igual! Não! Vamos já! Não! É o B1! A nave! Corre! Corre! Eita! Meu Deus! Eita! Botou o carro! Fudeu! Vem, José! É abduzido aqui alguém! É abduzido! Eita! É abduzido! É abduzido! Bora, bora, bora! Bicho burro da misenga! Mata! Caralho! Nossa! O cara tá lascando! Cadê ele? Certeza! Mata! Nossa! Eu tô quase! Tirei 30 mesmo! Ele não sabe qual é o navar de! Valeu! Misericórdia, velho! Tirei 12 de arranque e o time no lugar! Cadê o outro? Cadê o outro? Caralho! Fala muito! Vai pra lá, vai pra lá! Oh, Rafa! Olha o carro! Olha o carro aqui! Já mataram todo mundo aí? Fala do carro, fala do carro! Aqui, aqui, aqui! O Matheus já vamo! O Matheus já vamo! O Matheus já vamo! Acertei ele! Acerta o carro! Acerta o carro! Deixa ele colocar ou não? Acertei! 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 Acertei de novo o carro! Acertei! Acertei! Acertei de novo! Mais 30, esse aqui tá burro então, mais um tire ele morre, dando fogo ele morre, mandei, acertei 30, mais um tire ele morre, mais um tá aqui embaixo, acertei mais um. Mais 30, mais 30, mais 30, só um tire ele morre, boa, boa, eu fui tentar abduzir o cara, pt foi eu, ganhamos só na nave, ganhamos só na nave, mandamos lhe junto, não é isso demais, meu Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho